Foi noticiado agora. Ronaldo age rápido e está por detalhes de anunciar reforço. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades da Raposa com exclusividade. Depois de uma longa busca no mercado, o Cruzeiro definiu Nicolás Larcamon como técnico. Assinará um contrato de dois anos com um profissional de 39 anos. Jovem, mas com um futuro considerado promissor, tem seis clubes no currículo e foi cotado para assumir a seleção mexicana em um passado recente. Nicolás Ricardo Larcamon nasceu no dia 11 de agosto de 1984, na cidade argentina de La Plata. Teve carreira tímida como jogador profissional e, ainda cedo, iniciou a formação acadêmica no país natal. Formou-se na Faculdade de Educação Física em 2006. Apesar de escola de técnicos da Argentina ter ganhado notoriedade nos últimos anos, principalmente com o crescimento dos cursos de formação da AFA, Larcamon deixou o país natal antes mesmo de ter protagonismo nos clubes por lá. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! O Cruzeiro avançou na contratação por empréstimo de Gabriel Veron, 21 anos e jogador do Porto, de Portugal, vencendo a concorrência do Internacional. O contrato a ser assinado é de uma temporada, com a possibilidade de o Clube Mineiro adquirir os direitos econômicos do brasileiro. Veron era também pretendido pelo Internacional, que tentava a contratação do jogador, mas sabia que outro clube brasileiro estava mais avançado na conversa. O meio atacante será mais um reforço para o setor ofensivo cruzeirense, caso a parte burocrática seja vencida, com a assinatura dos contratos. O jogador foi sondado por outros clubes brasileiros. O valor da compra dos direitos econômicos para o Cruzeiro giraria em torno dos 10 milhões de euros, valor próximo pago pelo Porto ao Palmeiras no ato da compra de Veron, 10,2 milhões de euros. Esse detalhe precisa ser fechado entre os clubes e incluído no contrato. Veron é jogador que atua pelas beiradas. Virá, por exemplo, para ser a opção para a saída de Bruno Rodrigues, contratado pelo Palmeiras. A informação da negociação foi publicada inicialmente pelo Gol e confirmada pelo GE. O Cruzeiro não comenta negociações em andamento. E aí, torcedor? Na sua opinião, Gabriel Veron é um bom nome para reforçar o cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.